Então beleza, Raccoon, já vamos para a primeira pergunta, eu queria perguntar para você então o que é ser um MGTOW e se isso é um movimento social, se é comunidade, se é um estilo de vida e eu já até assisti um vídeo seu e você falou que não era uma ideologia, então eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Tá, vamos lá que esse assunto ele tá ele tá em alta e na verdade até quando eu comecei o canal, essa foi uma das primeiras deixas que eu coloquei porque assim, apareceu gente falando que MGTOW é só um estilo de vida e seria o que? Ah, seria o cara que não quer casar e não quer ter filhos, na situação atual né, analisando as leis e o cara não quer perder a liberdade dele, perder os recursos dele, então pega assim, ah não, então é o cara que não quer casar e ter filhos, não necessariamente porque aí tu tá pegando um leque gigante e eu não tô falando que é um grupo homogêneo muito menos centralizado, ele é heterogêneo, ele é descentralizado, é por isso que tá vivo até hoje né, porque quando tem qualquer coisa que é meio antissistema eles já vão dando uma marretada, só que isso não é o suficiente porque vai pegar um monte de gente que no final das contas não tem muito em comum, como por exemplo a gente tava conversando a respeito dos P-Ways, entendeu? E daí tu pode pegar P-Ways, tu pode pegar caras do movimento do direito dos homens que são caras que têm valores e até um tipo de moralidade totalmente diferente de um MGTOW, só que daí se tu pega simplesmente o leque, ah não, é um estilo de vida e tipo, ah ok, o cara não quer casar, não quer ter filhos, é um MGTOW? Não cara, aliás até esse flame que tá rolando atualmente entre os P-Ways e os MGTOWs é exatamente por causa disso, então primeiro lugar é, a gente pode dizer que é uma comunidade que compartilha valores, só que ela não é centralizada, não tem hierarquia e mas de forma principal assim não é só estilo de vida, o estilo de vida é o começo cara, é uma filosofia de vida na verdade, é, tem todo um processo por trás que eu posso até explicar aqui no podcast, vai ficar bem educativo, só que eu vou conseguir chegar bem no cerne da questão do que que difere o MGTOW de outros grupos, de outros homens que podem tá seguindo esse estilo de vida, mas aí quando tu chega nesse cerne dessa diferença tu vai ver que são coisas bem opostas, entendeu? São homens que estão em níveis bem diferentes assim da vida dele. Entendi. Beleza. Você pode explicar também o termo MGTOW? Que acho que talvez tenha alguém que tá ouvindo agora. É, o termo MGTOW ele é man going the wrong way, eu não sei bem o histórico, eu acho que o pessoal que começou isso tava envolvido naqueles movimentos dos direitos dos homens né, os MRA e MRM lá nos Estados Unidos, e pra tu ver como o negócio já é meio divisor né, lá já teve uma rixa, porque os caras viram que tinha uma diferença assim, não só no nível de liberdade do cara, das escolhas que o cara pode ter na vida dele, se ele tá casado com filhos ou não, porque no grupo do movimento dos direitos dos homens tinha homens que estavam casados, que tinham filhos e tinha homens que eram solteiros, e daí a gente pode chegar nessa parte de valores e até de objetivos de vida, e tu vê que o negócio era bem contraditório. Por exemplo, o cara que era casado e tinha filhos, ele ainda tava operando de uma forma mais tradicionalista, de uma forma mais conservadora, porque é lógico, ele vai tá pensando sempre na esposa e nos filhos, e também na parte assim, de querer manter o negócio em casa sempre meio em ordem, pra não correr risco de tomar uma traição, divórcio e tudo mais. Só que se tu for ver assim, os interesses e as preocupações de um cara mais jovem, um cara que é solteiro, ou até que é solteiro convicto, que não quer ter filhos mesmo, é algo totalmente diferente. Então ali foi meio que teve o primeiro foco divisor deles, e daí esse termo men going the wrong way, inicialmente eram uns caras que eram conservadores, eram meio libertários, só que o problema é que eles estavam pregando também o tradicionalismo, né? O tradicionalismo é aquela ideia que o homem tem que sustentar a mulher, ele tem que sustentar os filhos, nada contra, toda a sociedade ela se construiu dessa forma. Porém, no jeito que ocorre hoje em dia, com a mulher tendo acesso a estudo, a trabalho, e até mesmo tendo mais direitos que os homens, e não só isso, com a parte assim, da promoção de mulheres no estudo do trabalho, através de leis feministas cada vez maior, tu tem que ver que se tu se colocar nessa posição de querer ser um provedor, tu vai estar se sabotando, entendeu? Não dá pra tu tentar viver, é, não dá pra tu tentar viver quase em 2020 da forma que se vivia em 1950, porque até mesmo a mulher com quem tu vai se relacionar vai ser diferente, compreende? Sim. Então tu pode pegar até o aspecto legal e até um cálculo rápido de custo-benefício. Antigamente fazia sentido o cara ser tradicionalista, porque da mesma forma que ele ia priorizar o trabalho dele, a mulher ela ia priorizar a casa e os filhos. Agora, quantas mulheres tu vê fazendo isso hoje em dia? Na verdade, tem mulheres que estão deixando de cuidar dos filhos, ou até sabotando os relacionamentos delas, porque elas não querem deixar de ser carreiristas, elas estão priorizando o estudo e o trabalho delas. O que é uma mancada, eu já vou encerrar só pra gente ir pro próximo passo, é uma mancada por causa do seguinte, a mulher ela vai priorizar o estudo e o trabalho delas, só que na hora que ela vai buscar um parceiro, ela vai continuar buscando um cara que tenha mais recursos do que ela, compreende? Então, na verdade a gente tá numa realidade atual, na qual os papéis de gênero da mulher foram abandonados, elas foram completamente liberadas pra fazer o que elas querem fazer, porém o homem ele não pode ousar abandonar o papel de gênero dele, de protetor e de provedor, entendeu? E qualquer homem que foge dessa linha, ele vai tomar paulada de todos os lados, seja da direita, da esquerda, das mulheres e até de outros grupos de homens. Eu até acho interessante porque, na verdade eu tenho um pouco de inveja desses caras que hoje tem 20, 19 anos, que eles estão tendo acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de conteúdo, porque se eu tivesse tido essas mesmas coisas na época que eu era jovem, talvez eu não teria feito tanta cagada quanto eu fiz. Não, exatamente, parte e parte dos vídeos eu fico imaginando como se eu estivesse falando com uma versão mais jovem de mim mesmo, entende? Exato, isso. Se eu soubesse isso, eu teria, nossa cara, eu teria deixado de desperdiçar quase uma década da minha vida tomando decisões erradas, entende? Exatamente. E não só relacionadas a relacionamento, a relacionamento, a investimento, escolhas profissionais, porque quando tu não é o teu ponto central de foco, tu começa a priorizar as outras pessoas, tu tá se sabotando. E quantas vezes a gente vê caras que acabam abrindo mão de oportunidades não só de formação ou de trabalho, por causa de família, por causa de amigos, às vezes até por causa de mulher, cara. Tem esses casos hoje em dia de homens que recebem boas oportunidades de emprego ou de universidade e eles deixam de ir porque tem uma namorada ou porque tem uma esposa que não quer que ele vá pra longe, entendeu? Ou a esposa não quer mudar de cidade. Só que o cara não percebe que se ele não continuar crescendo, se ele não aproveitar essas oportunidades pra melhorar a si mesmo, a mulher vai acabar abandonando ele, entende? Perde os dois. Isso é uma coisa que... É, o cara abre mão de uma coisa pra tentar manter a outra, só que acaba perdendo as duas, entendeu? Tá. E como que foi o seu start com o movimento MGTOW? Como que você teve o primeiro acesso a isso? Como que o Morpheus entrou em contato com você pelo que me disse? Cara, foi aleatório, foi aleatório porque eu fiquei no... Eu acho que talvez de 2010 até 2013, 2014, eu fiquei mais só naquela parte da Voice for Man, que é o Movimento Direito dos Homens. E na época, se tu se recorda, tava rolando aquela palhaçada da Marcha das Vadias. Sim, sim, eu lembro. E basicamente o que aconteceu foi o seguinte, né, ficou totalmente descarado, na maior parte dos países aí da civilização ocidental, que a mulherada, elas tão promíscuas pra caramba e tava já batendo aquele negócio de não, de querer normalizar a traição, que a pessoa tem o direito de trair e tudo mais. E agora a gente já tá num ponto além que não é nem mais isso, né, tão querendo normalizar relacionamento aberto e poligamia e outros tipos de cucagem. Só que já naquela época, eu já tava batendo em algumas coisas, eu lembro até hoje eu fiz um vídeo a respeito, da Marcha das Vadias ali, que tinha um cartaz que me chamou muita atenção, assim, era uma mulher falando assim que ela não queria ser julgada pela quantidade de parceiros que ela tem, compreende? E eu vi amigas, assim, falando isso. E daí aquilo marcou, eu comecei a pesquisar outras coisas e daí começaram a aparecer alguns videozinhos de MGTOW, entendeu? Porque na hora bateu assim, não, peraí, é igualdade, mas tem muito cara que também é julgado pela quantidade de parceiros dele. Eu já conheci amigos, assim, que eram bem putanheiros e daí quando surgiu uma guria que ele realmente tinha interesse em criar algo sério, o cara já tava com um histórico que a mulher não quis nada com ele, entendeu? Então foi ali que eu comecei a ver assim, não, peraí, elas querem a liberdade, só que elas não querem a responsabilidade. E como eu já tinha ficado alguns anos antes no movimento do direito dos homens ali, chegou um ponto que eu abandonei as discussões, porque tu percebe assim, que a mulherada elas operam, algumas como crianças, algumas como adolescentes, o negócio não é argumentação com base em lógica, com racionalidade, nada, é simplesmente sentimentos, entende? Então dentro dos grupos a gente já começava a discutir assim, não, beleza, mas se as mulheres querem liberar o aborto, né, que aqui no Brasil não é liberado até hoje, então o homem tem que ter o direito de não assumir, entendeu? E daí vinham todas as outras discussões, como discussões assim de reforma da previdência pra igualar a idade de aposentadoria e tudo mais, só que toda hora que surgiam essas discussões a mulherada começava a choramingar, que nem um bando de criança mimada, e não só isso, aqueles homens daqueles grupos que diziam que, não só os grupos assim de movimento do direito dos homens, mas grupos de conservadores e tal, os caras viam uma mulher aparecendo no grupo e começaram a fazer uma cucada absurda, que é aquela coisa, né, a definição clássica do homem fraca, o homem que tu coloca num ambiente que tem mulher, ele não consegue ficar sem alterar o comportamento dele pra atrair a atenção feminina. E daí nisso começou a puxar outros vídeos, eu acho que até o Paul Whelan começou a falar uns vídeos a respeito disso, na época o canal dele tinha mais acessos, e daí o YouTube começou a sugerir umas outras coisas, começou a sugerir Sandman, começou a sugerir Stardust, Barbarossa, aí foi lá em 2014 que eu comecei assim a parte mais de MGTOW. É, o primeiro contato que eu tive, até não sei se ele chega a ser um MGTOW, mas a primeira coisa que eu ouvi que me deu aquele estalo foi o Tom Molykes, você conhece ele? Ah, sim, sim. Dá pra considerar ele um MGTOW? Porque, não sei disso. Não, 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 ele tá mais pro cara que segue só estilo de vida, sabe, é só o solteiro convicto. Na mesma época começou a aparecer uns vídeos dele também, eu assisti, eram aquelas discussões dele na rádio, assim, com mulher que era mãe solteira nos Estados Unidos, e já tinha três filhos, e elas começavam a transformar basicamente a escolha delas de mãe solteira como se fosse uma carreira, né, porque cada filha era mais 200 dólares por semana e tal, mas é bem lembrado isso daí, cara, porque também foi outros vídeos que começaram a aparecer também pra mim na mesma época, e não só isso, lá em 2013 eu acabei lendo também um livro chamado Man on Strike, de uma psicóloga lá norte-americana, lá que é libertária, e lógico, né, mais velha e tal, já meio que menopausa, de repente fica racional, entendeu? Quando o ovário começa a parar de puxar a inteligência da mulher, a raciência numa cita pra caramba, né? Sim. Mas, enfim, mas isso é uma coisa que até eu já falo várias vezes, existem, assim, uma minoria de mulheres, assim, 5%, que elas têm um comportamento, uma mentalidade mais masculina. E daí eu li o livro dela, e foi engraçado, porque basicamente é um livro bem MGTOW, sem utilizar o termo, eu acho que talvez tenha sido uma escolha publicitária dela, compreende? E daí quando eu li esse livro, eu recomendo ele até hoje, acho muito bom, ele já meio que preparou o terreno pra quando começou a aparecer vídeos MGTOW, assim, no meu YouTube, já tá preparado. Porque a diferença é o seguinte, tinha outros livros que eu li, tu vai encontrar alguns livros da Manosphere, tu vai ter os livros, assim, mais voltados pra PUA e pra Redpill, que é simplesmente o cara que quer pegar mulher e quer ter relacionamentos legais, independente de ser casuais ou não casuais, entendeu? Aí tu vai ter também alguns livros que vão puxar mais essa parte do movimento de direito dos homens, que vai falar pro cara ter ação política, falar com o congressista, mandar e-mail toda essa ladainha. E daí esse livro do Man on Strike foi o único livro que eu vi que a mulher, ela simplesmente explicou qual é a situação atual, legal, quais são os riscos, quais são os problemas de relacionamento, e foi o único livro que no final deu uma alternativa assim, ó, se tu não tiver disposto a lidar com isso, tudo, não tem problema tu simplesmente dizer não, tá entendendo? Foi o único livro que eu li assim que chegou assim, ó, ela mesma no final do livro ela falou, se a sociedade continuar tratando o homem que nem um bando de escravo, que nem um bando de gado, vai chegar um momento que a própria sociedade vai sair prejudicada porque esses homens vão virar as costas pra sociedade, e são justamente eles que defendem e fazem a manutenção da sociedade. Foi meio que aquele trecho daquele filme do Clube da Luta, que quando eles pegam um cara e simplesmente falam, não fodam com a gente, entendeu? Que é, somos nós que servimos os seus pratos de comida, somos nós que abastecemos os postos de gasolina, então não ferrem com a gente. E se tu for ver, toda a parte de infraestrutura da sociedade é tocada pro homem. Energia, saneamento, transporte, logística, tudo isso. Basicamente só a parte mais de mentirinha, mais confortável e cargos públicos é que tem mulher, mas tudo que realmente é necessário pra manter a civilização é o homem que mantém. Então, esse jogo, assim, de ficar dando martelada na cabeça dos homens nos últimos 50, 60 anos é um jogo muito perigoso. Quem tá no poder e faz isso não tem noção da besteira que ele tá fazendo. Tanto que hoje em dia a gente tem a questão dos incels e até o Newman, lá, o Liberdade Masculina, ele tá fazendo uns vídeos muito bons a respeito dos incels. E até você acaba vendo o efeito colateral disso, do que tá acontecendo na Europa hoje com a invasão dos imigrantes, né? Que não tem homem pra defender a terra. Aí agora eles justamente precisam daqueles homens que eles passaram as últimas décadas destruindo. E você vai ver na Suécia o pai que amamenta a criança porque a mãe, ela não quer mais fazer isso porque... Nossa, velho! Não é mais difícil isso? Eu já separei um artigo desses pra fazer um vídeo. Puta que pariu, velho! Suécia é o feminismo modo 100%, sabe? Modo hardcore. Você já viu coisas sobre a Suécia em relação ao feminismo? Já, já, já. É a queridinha dos olhos, cara. Eu tô vendo o seguinte. Eu já falei algumas vezes que a próxima rixa política não vai ser uma rixa de esquerda e direita. Vai ser uma rixa política de mulheres e homens. Entendeu? Um lado vai querer meio que conservar alguns valores da sociedade, tentar conter o aumento do Estado ou reduzir ele. E o outro lado vai querer expandir cada vez mais o Estado. Tem até um autor lá, o Rolo Tomassi, que ele fala que basicamente o Estado feminista, citando assim Suécia, cara, é um Estado policial que se mete em tudo quanto a liberdade individual das pessoas e que quer controlar totalmente a economia. E daí, se tu for ver, aqui no Brasil tá tendo já algumas iniciativas de... Teoricamente a gente tá num governo de direita, né? Com mulheres de direita, entre aspas. Só que elas querem iniciativas não necessariamente cotas, mas iniciativas pra aumentar a quantidade de mulheres na política. E nos Estados Unidos tu já consegue ver o Congresso, assim, aquele lado democrata com um monte de mulher e o lado republicano com homens, compreende? Inclusive até teve uma notícia que eu vi esses tempos aí no... No TFM News, falando aí a respeito do Japão, que um primeiro-ministro, ele tava falando a respeito dessa questão da taxa de natalidade, né? E aí da Previdência. E daí o cara falou assim que, ó, o problema da Previdência é que as mulheres japonesas não estão tendo filhos. Em menos de 24 horas o cara apareceu em outro artigo pedindo desculpas, compreende? Sério? Sério, porque anos atrás ele falou que o problema da Previdência é que os velhos estão custando a morrer, aí ele não teve que pedir desculpa. A hora que ele parou pra falar que as mulheres não estão tendo filhos, ele teve que pedir desculpa. E nesse artigo, cara, teve uma coisa que eu já vi em outros lugares, políticos namorando essa ideia, apareceu ali que uma das propostas no Japão era começar a implementar cota no setor privado, em empresa. Compreende? É bem uma questão de momento, porque eu já vi iniciativas desse tipo lá em 2012 e 2013, aqui no Brasil, quando a gente tava com o governo de esquerda do PT, com a presidenta, compreende? Então é meio que uma coisa do pêndulo. Quanto mais o pêndulo tá pra um lado, mais o negócio começa a ficar perigoso, entendeu? Porque as leis, as mudanças, elas vão passando por debaixo do tapete, tu não percebe? Tu até falou a respeito de, assim, de tu ter inveja do pessoal mais novo, agora imagina o seguinte, imagina aquele cara que se tornou adulto ali comecinho da década de 80, que não tinha internet, não tinha informação nem nada. Aí o cara vai seguindo a vida dele, né, morando com namorada, casando, fazendo filhos, enquanto isso o cara não vê a quantidade de lei que tava sendo empurrada por debaixo do tapete, entendeu? Dando pra mulher dele o direito de poder saquear ele e, não só isso, né, destruir a família, acabar com o relacionamento do pai com os filhos, né, isolando eles um do outro, com todo o direito de fazer isso, entendeu? Às vezes até por questões, motivos totalmente levianos. Eu tenho um argumento feminista que, por exemplo, a questão do pai ausente, entre grandes aspas, que é o pai que foge e larga a família. Eu até entrevistei uma feminista, não sei se você chegou a ver, por três horas aqui. Caralho, velho! E aí uma das coisas que ela falou sempre é, pai, casa, faz o filho na esposa e vai embora. Mas essa é a única alternativa que ele tem quando ele vê que tudo dá errado, sabe? Porque ele não tem nenhuma lei que ampara ele. Eles nunca falam assim o porquê que ele vai embora, né? Essa é que é a questão interessante. Tem muita mulher que fala assim, ah, não, mas eu sou mãe solteira, eu sou mãe divorciada, mas eu sou uma excelente mãe, eu vou ser a melhor mãe possível do mundo. Só tem um pequeno detalhe, cara, o pacote é completo. Tu pode até ser uma boa mãe, só que se tu não reconhece que o teu filho e os teus filhos precisam de um pai, tu automaticamente não é uma boa mãe. Exato. Tu vai fazer só 50%, tu só vai fazer a metade, entendeu? E tem que ser um pacote completo, a mulher não tem que ser só uma boa mãe, ela tem que ser uma boa companheira, tem que ser uma boa esposa, entendeu? Pra conseguir manter a família intacta e manter a família funcionando direito. Uma coisa que o pessoal nunca fala é o seguinte, tá, e se a mulher era tóxica, ou se a mulher acabou afastando o parceiro, entendeu? É porque a mulher tem sempre razão, né? Ela sempre é perfeita. É, o homem ele não tem alternativa. Imagina o quanto isso daí já estaria resolvido se a gente tivesse a questão da guarda compartilhada, entendeu? E eu, assim, eu nem defendo a guarda compartilhada, cara, eu defendo o seguinte, ó, a guarda tem que ser compartilhada quando os dois têm salário e são capazes de se sustentar. Quando ocorre uma separação e um dos lados não é capaz de se sustentar, esse lado não tem que ter guarda, independente de ser homem ou mulher, entendeu? Se não é independente, não pode ser responsável o suficiente pra cuidar de uma criança, entendeu? Daí na separação, automaticamente, as crianças têm que ir pra quem tem recursos, quem é independente. E se o outro lado que não é independente, que não tem recursos próprios, em algum momento arranjar um canto pra si, arranjar um emprego, um salário e se tornar independente, aí pode voltar e requisitar a guarda compartilhada, entendeu? Mas a gente simplesmente, a gente tá num sistema que a mulher, ela não precisa ser independente, não precisa ser responsável. E daí ela pode terminar o relacionamento por qualquer motivo leviano, e de cara ela fica com a casa, ela fica com as crianças, e ela ainda fica com aquela validação social de a coitadinha, entendeu? Muitas vezes a coitadinha que escolheu um homem errado, que era abusivo, ou a coitadinha que foi traída. Sendo que a gente tá tendo uma discussão que eu e outros caras estamos fazendo uns vídeos, porque o pessoal fala que o homem nunca pode trair. Não, peraí, se o cara tá sendo negligenciado sexualmente e emocionalmente pela esposa, se ele tá preso num casamento que é só de conveniência, entendeu? Que a mulher já não tem nenhum respeito ou emoção por ele, só que ela tá junto com ele por causa do conforto financeiro, por causa da provisão. Esse cara vai ter que ser o quê? Vai ter que ser um pai e um marido que vai ter que ter conta de site pornô escondida? É isso? Entendeu? Vai ter que comprar um Stenga. Exatamente. Ô, rapaz, eu fiz um estoque na Black Friday, cara. Eu testei um semana passada. Cara... É bom o negócio, né? Dá uma sucção que eu vou te falar, bicho. É, cara, é melhor do que... Minha opinião, é melhor do que ficar pegando mulher aleatória de camisinha, cara. O pior que é. É melhor. Aqui tá custando... Aí eu só tô pensando a hora que eu comprar um robótico mesmo aí... Meu Deus, né? E pior que o negócio que custa mil ienes aqui no Japão, que dá o quê? Uns 10 dólares? E mil ienes é o que você gasta pra ir num restaurante comer um negócio bem barato, bem em conta, sabe? Sim, sim. Então compensa muito mais. Ele não é descartável, né? Se tu cuidar, dá pra usar mais. Sim, sim, sim. A Black Friday eu peguei por 10 reais, cara. Calma. Mas enfim, tu já escutou da... Só puxando um pouquinho, tu já escutou da... Our Lord and Savior Spinning Robot Pussy? Não, não ouvi o que é isso. O do Third Flinging Monkey, ele fez um vídeo, colocou lá um que é... É tipo um Tenga, só que ele tem um motorzinho giratório. Opa! E daí um outro cara falou o seguinte, ele falou que a sensação é equivalente a quando uma mulher tá te chupando, tu ejacula e ela continua te chupando. Aí eu pensei, meu Deus, cara, esse bicho vai ficar milionário. Muito bom. Caralho, caralho. Beleza. Mas agora vamos voltar pra assunto? Vamos na sequência, então. Tá, aí você virou MGTOW. Não sei se eu posso dizer isso. Você virou, você se tornou um MGTOW. E como que isso afetou a sua relação com as pessoas ao seu redor? Sua família, seus amigos, gente do seu trabalho? Cara, agora é que vem o processo mesmo, porque... É bom até porque essa semana tem algumas comparações que tu pode fazer, tanto com outras obras de ficção e também de alguns filósofos a respeito. Porque esse processo da transformação é algo que até eu tô definindo, entendeu? Não é um negócio de uma hora pra outra, é um negócio demorado, é um negócio doloroso. Tem gente que não consegue concluir esse processo. E tem até uns vídeos do Third Flaming Monkey, que ele lançou essa semana, falando sobre o super-homem do Nietzsche. Sei, sei, sei. É, que daí tu tem... É como se tu tivesse quatro categorias de homens, assim, de pessoas, assim, na sociedade. A gente tá começando a usar o termo gado, né? Eu coloquei o homogado, né? E daí, nos gados, a gente tem simplesmente o... A gente tem o pessoal que é seguidor, que basicamente eles... Eles seguem a moralidade coletiva, eles têm os valores da coletividade, porque isso é coisa que foi colocada na cabeça deles desde cedo, ou eles absorveram da sociedade. E eles nunca param pra questionar. Se isso tá correto ou não, eles nunca se afastam disso. Isso daí tu pode pegar tanto pro pessoal que é extremamente esquerdista, os feministas, ou os conservadores, que continuam querendo dar uma de homem da década de 50 em 2020, quase, né? E daí tu tem um outro grupo desses homens, assim, que eles até meio que seguem os valores, mas é o pessoal mais oportunista, é o pessoal mais fraco, é o pessoal egoísta, né? Geralmente o pessoal que acaba, assim, defendendo o socialismo, essas coisas, é o pessoal que simplesmente quer um free ride. Aí tem esses dois grupos, assim, dos gados, que são os seguidores. Aí tu tem um outro grupo de homens, assim, que eles se tornam independentes, porque eles rejeitam a moralidade coletiva, eles rejeitam os valores coletivos, e eles desenvolvem os valores e a moralidade deles. Aí nesses grupos tu tem, mais ou menos, assim, os gênios, assim, seriam os caras que fizeram esse processo, só que eles também, eles têm uma trade, eles têm alguma habilidade deles que é absurda e que contribuiu pra sociedade. Tu pode pegar músicos, cientistas, assim, esses caras que marcaram o lugar deles na história. Às vezes até líderes militares, líderes políticos, e daí tu tem um outro grupo mais numeroso, que, assim, são homens que abandonaram também essa moralidade coletiva e esses valores coletivos, só que eles não têm a mesma capacidade de gênio dos outros. Então eles acabam se tornando simplesmente homens mais independentes, mais individualistas, mais afastados. Entendi. E daí isso bateu bastante com o ciclo que a gente tem no MGTOW, que é por isso que eu falo que é mais assim, não é só um estilo de vida, é mais uma filosofia, tu tem que se transformar e o negócio, ele é doloroso, ele é destrutivo, porque é o seguinte, eu vou explicar aqui os cinco pontos. O primeiro estágio é quando tu tá na negação. Esse estágio da negação é basicamente assim, imagina que é um cara feminista, um cara que defende a igualdade entre os sexos, só que ele começa a ter um monte de relacionamento de igual pra igual com as murias e ele vê que não dá certo. Ele toma chifre ou a guria termina com ele porque ele não tem um salário bom o suficiente, ela não se sente segura, entendeu? Ou às vezes é aquele cara que é um conservadorzão e tá querendo achar uma santinha virgem pra ele e ele não consegue achar e ele vê cada vez mais as mulheres na vida dele, até as mulheres dentro da igreja sendo promíscuas pra caramba. Então o primeiro estágio do cara é a negação. Digamos, o cara que não percebeu nada a gente chama de blue pill, é o cara que acha que tá tudo bem, acha que feminismo não tem problema nenhum, é positivo pra sociedade e tudo mais. Aí tem o purple pill, que é o cara que chega nesse primeiro estágio da negação. E daí o cara fica confuso, o cara não sabe o que fazer. O primeiro estágio é tentar buscar informações, aí o cara começa a procurar P.E.A., começa a procurar movimento de direitos dos homens e tudo mais. O segundo estágio é o estágio que a maior parte dos caras fica preso, que é o estágio mais destrutivo. É meio que o seguinte, é o estágio que o cara se toca dessa realidade, só que ele vê que ele não tem nada pra fazer, não tem nada que ele possa fazer a respeito e não só isso. Ele fica possesso com a sociedade porque ele sente que mentiram pra ele. Eu tô, acho que nesse estágio aí. Ele vê que a realidade, ela opera de uma determinada forma, só que às vezes o cara já tá com 30, já tá com 40 anos, às vezes o cara só descobre que as coisas são assim depois que ele tá casado e tá com filho. Eu aí. E daí, esse é o estágio que, assim, muitas vezes tu vê esses caras que chegam nos canais, nos canais online, falando Ah, a mulher é tudo puta, invadir, não sei o que e tudo mais. São esses caras que acabam servindo de combustível pra esse discurso de que, Ah, é misoginia na internet, entendeu? Ah, que a gente precisa de leis feministas pra conter, digamos assim, essa liberdade de expressão que não pode ser expressa, entendeu? Eu costumo falar que meio que o feminismo é a religião do Ocidente. Então, muitas vezes o cara fica preso nesse estágio e, basicamente, o que tá acontecendo nesse estágio, quando eu vejo é o seguinte, o cara tá virando as costas, ele tá começando a negar a moralidade coletiva e os valores coletivos que foram impostos na vida dele, ou que ele absorveu. E daí, por isso que tem esse conflito. Porque o cara tá meio que perdido, ele não tá desenvolvendo algo novo. E daí, muitas vezes, assim, ou o cara fica preso nesse estágio aí de fúria, a gente chama de Red Pill Rage, né? Fúria Red Pill. E daí ele parte pra um outro estágio. Estágio da depressão. Geralmente, o estágio da depressão é o cara que vê, assim, que não dá pra fazer nada, ele tá cansado de ficar puto com o mundo, só que, geralmente, o cara acaba se tornando Black Pill. Black Pill é aquele cara que tá esperando o fim do mundo, né? É o cara que tá esperando o fim do mundo, ele começa a se sabotar, talvez ele comece a consumir alguma droga, muitos caras acabam se suicidando também. Tem muito cara em céu que tá nesse grupo. Mas, assim, por que isso acontece? Isso acontece, a meu ver, por causa do seguinte, porque quando tu tá no período de fúria, tu tá meio que abandonando esses valores, essa moralidade coletiva, e com isso tu tá meio que destruindo o teu ego também. Porque o teu ego tá investido nisso. E daí, por isso que o cara fica puto com o Deus do mundo, porque tá ocorrendo esse processo de destruição, e não só isso. Uma coisa que eu ainda não falei, é o seguinte, tanto esses valores coletivos, essa moralidade coletiva, são baseados em validação externa. Resumindo, a tua autoestima, o teu ego, depende de uma validação externa, depende da validação do grupo, do país, da sociedade, da comunidade que tu vive. E daí, digamos assim, se é um grupo mais de esquerda, vão ser valores mais socialistas, etc. Se for um grupo mais de direita, vai ser valores mais conservadores, e tudo mais, tudo isso depende do tempo que tu vive. Só que tem outra questão importante, que é a validação feminina. Entendeu? O teu acesso a ter uma parceira, o teu acesso de possivelmente poder se tornar um pai, poder ter uma esposa. E daí, quando o cara começa a bater com a realidade, ele começa a ver que isso não é viável, que isso pode ser até perigoso, até arriscado pra ele. Ele começa a negar essa moralidade, só que daí é que tá o problema. Porque se ele não construir algo, se ele não desenvolver um mecanismo de validação interno dele, ou um mecanismo alternativo, se ele não desenvolver uma moralidade dele, se ele não desenvolver valores dele próprios, individuais, não coletivos, aí o cara pode cair na parte da depressão, ou ficar simplesmente nesse período de fúria indefinidamente. Porque daí tem dois riscos que podem ocorrer. O cara pode se tornar um nihilista, ou ele pode se tornar um hedonista. Compreende? E daí, no nihilismo, o cara vai cair na Blackpill, vai ficar desejando o fim do mundo, desejando que todo mundo se foda tanto quanto ele, ou ele vai se tornar um hedonista. E tem muito cara que é P.U.A., né? Pick up parties, que acaba indo pra esse hedonismo. Esse hedonismo, ele pode ser tanto o consumo de drogas, ele pode ser tanto simplesmente ficar caçando o máximo de mulheres possível, e achar que é isso que valida a vida dele, e achar que isso dá o valor pra ele como ser humano. Então pode cair no hedonismo ou no nihilismo. Quando o cara passa desse estágio, aí seria mais ou menos, digamos, no período da fúria ou na depressão, o cara já descobriu o MGTOW. Quando ele passa desse estágio, ele começa a buscar apoio de outras pessoas na comunidade, começa a buscar outros autores, ou até ler e pesquisar coisas que não estão relacionadas ao MGTOW. Só que é porque daí o cara tá fazendo o processo dele de tentar se reconstruir. Entendi. Porque ele vai ter que desenvolver uma moralidade dele individual. Ele vai ter que definir os valores dele individual. E muitas vezes isso vai bater de frente com o valor coletivo. Por exemplo, tu pode estar num país assim, tem muito cara hoje em dia que é libertário, que é minarquista ou anarcocapitalista. O cara desenvolveu esse valor dele porque esse não é o valor da Norco. E nessa parte também do MGTOW, exatamente, olha, se tu vê que o relacionamento no longo prazo com a mulher é algo que com o tempo só dá benefício pra mulher, mais benefícios pra ela, pra ti não dá, na verdade vai piorando, o negócio é arriscado e perigoso, tu vai ter que desenvolver algum objetivo, tu vai ter que desenvolver alguns valores teus que vão ter que ser mais egoístas, vão ter que ser mais individualistas. E a sociedade pode ver isso como algo polêmico, pode ver isso como algo errado e querer te atacar por causa disso. Só que a questão é que tu tá se construindo. E daí, com isso, tu vai desenvolvendo os teus planos e objetivos de vida porque é a partir daí que tu vai ter a tua validação. Porque tu tem que ter a tua autoestima, tu tem que ter a sua recarga de energia. E tu não vai poder mais contar com a recarga de energia do coletivo, muito menos das mulheres. Porque pra eles tu tá se tornando um inimigo, tu não tá querendo cumprir os planos deles, tu tá querendo cumprir os teus planos. E daí, depois desse estágio da reconstrução, que vem, digamos assim, o estágio da auto-realização, que é quando tu começa a alcançar os teus objetivos, no caso. Eu ainda tô entre o quarto e o quinto estágio, eu tô definindo, porque eu, pessoalmente, eu fiquei na Red Bull Rage uns dois, três anos, cara. Entendeu? Só que tu não percebe a mudança. A mudança, ela é lenta e tu não percebe. Tu começa a perceber, assim, que tu corta a relação com pessoas que tu via que tava te sugando ou não tava trazendo nenhum benefício pra ti. Tu percebe que algumas pessoas da tua vida, tu não consegue mais ter empatia ou ter qualquer questão em comum com elas. tu não vê por que manter o relacionamento. Tu começa a buscar outras pessoas que também concordam com ti, fazendo uns grupos, assim, cada vez menores. Tu vai se tornando mais seleto e tu vai se tornando mais individualista. E, de certa forma, a meu ver, o ocidente, ele tá caindo por causa disso. Porque, justamente, a gente tava falando ali dos homens fortes, né, que protegem, sustentam a civilização. Cara, o homem forte, que não só é necessário, assim, pra constituir família e cuidar da mulher e cuidar dos filhos e é exatamente o tipo de homem que as mulheres querem, é um cara que é mais individualista. É um cara que é mais egoísta, porque ele percebe que ele só vai conseguir prover pra mulher e pros filhos e ajudar os outros a partir do momento que ele tá bem. A partir do momento que ele se construir, que ele se tornar um indivíduo único, compreende? Se ele ficar seguindo sempre o gado, ele tá se sabotando? Ainda mais, hoje em dia, quando, por exemplo, a gente tá promovendo cada vez mais de mulher carreirista e a gente vê que isso daí é, cara, isso, se já tem um casamento, se já tem filhos envolvidos, se detona com o casamento, detona com os filhos, entendeu? E não só isso. Isso é uma coisa, é... Tu quer uma receita pra reduzir a taxa de natalidade e a quantidade de casamentos no teu país? Cara, feminismo e empoderamento feminino. Tem estatística de sobra e a gente tem países que já estão em estágios mais avançados que o Brasil, que comprovam isso. Então, basicamente, a gente tá numa situação que a gente tem... Tá tudo pegando fogo e os caras tão jogando mais gasolina no fogo, entendeu? Tem uma teoria da conspiração, não sei se você vai concordar ou não, mas eu vou compartilhar com você. Eu, sinceramente, acho que feminismo, esses negócios de aborto, movimento racial e movimento LGBT, tentando, sabe, validar esse tipo de movimento, é tudo uma espécie de controle de natalidade mundial que estão tentando fazer porque tem muita gente no mundo, né? Então, deve ser alguém com o interesse de reduzir a população e aí eles investem nisso, né? O que você acha sobre isso? Bem, a primeira questão é será que tem muita gente no mundo, né? Mas essa é outra... Essa é uma coisa pra outra hora. Mas o principal é que se é um plano, cara, esse é um plano tão imbecil, porque eu tava até lendo no Twitter essa semana, o Rolo Tomás, ele começou a defender que legalização do aborto é basicamente eugenia. É basicamente eugenia. Se tu for pegar, por exemplo, aqueles filmes, o Idiocracy e outros... outras partes que têm essa mesma ideia, porque o que que tu vê? Tu vê o seguinte, que... Ah, mas tem gente que tá se reproduzindo menos. Ok, mas são justamente as pessoas que tu precisa mais na tua sociedade que estão se reproduzindo menos, entendeu? É o pessoal que controla mais os impulsos, é o pessoal que planeja, é o pessoal que pensa assim, olha, não dá pra casar agora porque eu não tô bem o suficiente pra casar, ou não dá pra ter filhos agora porque eu não tô bem o suficiente pra ter filhos agora, entendeu? Mas o resto da população, assim, especialmente em países que têm um estado de assistencialismo alto, não só o pessoal mais... de camada mais baixa tá se reproduzindo mais, mas o pessoal tá aceitando isso como uma carreira, entendeu? Imagina assim, por exemplo, nos Estados Unidos. Ah, a mulher, ela pode arranjar um emprego, ou ela pode se tornar uma mãe solteira e faturar ali entre 10 mil, 40 mil dólares por ano, dependendo de conseguir ainda emplacar, além do assistencialismo do governo, uma pensão alimentícia de um cara, entendeu? E daí essa fonte de renda dela é toda isenta de imposto de renda, tem um monte de questão, principalmente na América do Norte e na Europa. Então o problema desse plano, assim, de eugenia é que é o seguinte, tu tá basicamente fazendo com que o pessoal que tu precisa mais reproduzir menos, só que tu tá reproduzindo mais o pessoal que tu precisa menos, entendeu? É meio que... É um plano meio virada, até o Rolo Tomás, ele falou o seguinte, ele falou que ele puxa mais pro lado de P.O.A., de alfas e betas, ele falou, cara, legalização do aborto é basicamente eugenia pra acabar com os betas, entendeu? porque ele explicando o sistema, as mulheres elas querem ter filhos com os alfas, né? E a gente tá falando só da parte física, só da parte de atração física, regra 80-20, etc. E daí isso é um plano de eugenia tão brilhante, porque veja bem, a mulher ela pode se relacionar com um cara e ter filho com um cara que ela sente só atração sexual, sem nenhum tipo de compromisso, de longo prazo, nem nada, pode ser totalmente casual mesmo, se tornar uma mãe solteira, divorciada, etc. Só que em contrapartida a gente tem todo um sistema de assistencialismo, um estado feminista, que faz com que todos os homens da sociedade tenham que pagar com os impostos deles os benefícios que vão aí pra essa mulher. Veja bem, o papel de provedor tá todo coletivizado. E o acesso sexual tá restrito só a alguns homens. Eleito pega essa parte assim, por exemplo, do aborto, é bem uma eugenia, porque a mulher ela simplesmente vai ter a escolha divina, de decidir quem é que vai ter a oportunidade de nascer ou não. Sem, muitas vezes, nem ter o consentimento ou a notificação do homem que engravidou ela, certo? Porque em alguns casos o homem poderia estar disposto a pagar os custos médicos até encerrar a gestação e ele cuidar da criança e só ele ter a guarda e só ele ser responsável pela criança, a mulher poder seguir a vida dela, compreende? Só que não, a gente tá dando o poder de vida e morte pra mulher que muitas vezes o negócio, que nem eu já falei assim num vídeo meu, não é só a infidelidade, é a promiscuidade também, o dinocentrismo promove tudo isso. Porque desde a minha época lá do movimento do direito dos homens eu vi que a mulherada elas querem liberdade sem responsabilidade, que é liberdade totalmente limitada. E essa parte do aborto não pega só esses detalhes. Ninguém discute, por exemplo, assim, a legalização do aborto, o quanto que ela aumenta o gasto de saúde de um estado ou o quanto ele aumenta a quantidade de DSTs numa população. Ninguém fala isso, compreende? Porque qualquer tentativa de tentar limitar a liberdade das mulheres tem que ser atacada a todo custo, entendeu? Mas atacar a liberdade dos homens, ah, isso daí é uma terça-feira, tá ligado? Vamos banir pornografia, vamos banir doll, vamos banir hentai, vamos banir os tenga também, não pode, cara. Não pode. Entendi. Beleza. Tá, então, dando continuidade na pergunta de você ter se tornado um MGTOW, como que fica a sua relação com as mulheres? Chega a Scarlett Johansson pra você e fala Oi, Raccoon, eu sou a Scarlett Johansson, tudo bem com você? Como que a sua interação, como que você enxerga a mulher hoje em dia? Cara, pra começar aqui pra mim, a Scarlett Johansson ela já tá passada, mas ok. Ah, pelo amor de Deus, agora você me deixou. O jeito que ela aparece nos filmes é diferente do jeito que ela aparece nas entrevistas, passa, pô. É verdade. Vamos, sei lá, Cass, imagina que fosse uma outra aí, daí outra hora a gente vê uma mais novinha, assim, porque até aquela do, qual é o nome daquele filme, do Kikaz, aquela Chloe Moretz, até aquela Chloe Moretz, ela já tá bizarra, velho. Já tá estranha. É umas coisas assim que é menos de uma década pra ficar estranha. Sim. Mas a minha posição a respeito de relacionamento atualmente, eu não tava em modo monke nos últimos anos, nesse ano, eu decidi entrar num modo monke, eu até desenvolvi o termo Volcel, né, de celibato voluntário, porque até mesmo assim, tem muita gente que fala assim, ah, mas o Incel, ele é o celibato involuntário, ele não quer sexo, ele não consegue ter sexo. E eu já deixo bem claro uma coisa, que é o seguinte, cara, o Incel não é questão do sexo, se ele quiser ter sexo, ele pega 100, 200 pila e arranja uma puta, entendeu? Ou às vezes até no grupo de amigos deles, tem umas gurias que são basicamente aquela pizza rodízio que todo mundo come, que tá dando bola pra eles, entendeu? A questão é que eles querem ter um relacionamento, e até eu mesmo, quando eu era bem jovem, eu acho que eu fui em Cell, talvez, durante um ou dois anos, cara, e depois disso eu virei Volcel, porque até mesmo essa questão que a gente fala a respeito da regra 80-20, na época eu não tinha como dar nome pras coisas, mas eu via que no meu grupo de amigos isso estava rolando, basicamente chegava a marmitinha da vez, a pizza rodízio da vez, ela ia pros caras que estavam mais no topo da hierarquia, esses caras tiravam o proveito deles, não se comprometiam com ela, e elas iam descendo na hierarquia, entendeu? E eu não tava lá no topo, e daí de repente essa guria começava a puxar a Azinha pra cima de mim, eu tipo, velho, eu não sou a segunda escolha de ninguém, tá ligado? Ou muito menos querendo emplacar um relacionamento com uma marmita de um amigo, entendeu? Então, eu já fui de um estágio assim de ir em céu, eu já fui pra voo céu, cara, foi aquela coisa assim, não, eu tive acesso, eu poderia ter acesso a sexo, mas eu disse não, porque pra mim não valia a pena, compreende? E atualmente, eu afirmo o seguinte, cara, do jeito que as coisas estão hoje em dia, depois que o cara vira amigital, a não ser que tu seja um cara já mais velho, 50 anos, 40, e tá se relacionando com um moleque também que tá quarentona, passou dos 40, e daí já tá na, já tá na menopausa, não tem mais aquelas expectativas de se casar, se tornar mãe e tal, talvez o cara consiga ter um relacionamento assim de namoro mais duradouro, é o que o pessoal chama de as fixas, né, dependendo do caso vai ter um nível de compromisso ou não, mas pro cara que é mais jovem, cara, o que eu digo hoje em dia é o seguinte, qualquer namoro, relacionamento que tu vai ter com uma mulher, prazo de validade é dois anos, terceiro ano, terceiro ano tu vai ter que terminar, eu fico atuando, entendeu, eu vou tocando um relacionamento com a mulher enquanto tá valendo a pena pra mim, a hora que começa a incomodar, arranja qualquer motivo pra terminar e segue, porque é o seguinte, essa histeria das mulheres, essa toxicidade atual, ela tá ocorrendo por duas coisas, cara, primeiro, porque não existe mais segurança, não existe mais estabilidade nenhuma nos relacionamentos, por causa da flexibilização do divórcio, e convenhamos, quem quis essa flexibilização não foram os homens, foram as mulheres, a segunda razão pela qual elas estão bem histéricas e bem tóxicas é o seguinte, a gente tá vivendo aquele mundinho do ninguém de ninguém, no qual adultério não é crime, traição tá sendo normalizado, e novamente, quem exigiu isso foram elas, não foram o homem, o homem é bem mais possessivo, especialmente num relacionamento duradouro, estável pra construir família, compreende? Tanto que assim, as punições pra isso foram removidas, então veja bem, tu tem que entender que a mulher é mais insegura que o homem, ela é mais paranoica, e não só isso, no papel assim de gênero, ela é dependente, ela busca a proteção, ela busca a provisão do homem, independente dela ter uma carreira ou não, ela pode ter ensino superior, pode ter o emprego dela, ok rapaz, no começo do relacionamento, primeiro, segundo ano, tu vai conseguir tocar um relacionamento de igual pra igual assim com ela, vai cada um ter a sua casa, cada um ter o seu salário, entendeu? Talvez ela vai querer que tu assuma como namorada na frente de todo mundo, conhecer a família, beleza, viajar junto, isso daí tu vai tocando, só que vai chegar um momento que ela vai começar a te pressionar pra morar junto, ou vai querer ter filho, entendeu? E ela vai começar a te encher o saco e tu vai ver que a guria vai começar a te desrespeitar, a frequência do sexo vai diminuir, vai chegar em momentos que tu vai começar a calcular na cabeça assim os prós e os contras e vai ver se o relacionamento tá valendo a pena ou não. Muitas vezes quando o cara não tem, não tá ligado a Manosphere, não tem conhecimento nenhum de Red Pill, muitas vezes esses caras eles acabam ficando presos num relacionamento que os caras tão sendo negligenciados, tão sendo desrespeitados, tão sendo abusados, entendeu? E eles permanecem ali porque o homem ele tem aquela moralidade bem diferente da mulher. É aquele negócio, eu assumi o compromisso com essa mulher, agora eu tenho que manter o compromisso com ela. Esse tipo de moralidade eu já destruí, eu abandonei. É um cálculo assim, todo tempo, cada dia tu tem que avaliar se o negócio tá valendo a pena ou não. Mas muitas vezes esses caras eles ficam aguentando não só por causa dessa moralidade deles, desse compromisso, mas por causa do apego com a guria. Muitas vezes o cara chega num nível que assim, ele não tem mais nem tanta atração sexual pela guria e tal, só que a guria já virou meio que uma dependente dele e ele tá naquele papel, porque o homem ele tem o papel instintivo dele, de querer cuidar, de querer proteger a guria, entendeu? Não querer largar ela, não querer soltar ela no mundo. Mas voltando, essa toxicidade, essa histeria das mulheres se deve justamente pelo fato que elas não têm aquela mesma segurança, aquele mesmo compromisso que elas tinham anteriormente, sendo que foram elas que exigiram que essa segurança, esse nível de compromisso fosse abolido. E o mais engraçado disso tudo é que a reação delas, ao invés de tentar conversar com os homens e tentar renegociar o contrato, tentar voltar pra algo que funcionava antes, a proposta delas é o seguinte, é o Me Too, é o Yes Means Yes, é simplesmente não. Se os homens, eles estão se afastando da gente, e eles estão indo pra outras coisas, estão indo, digamos, pra prostituição, brinquedo sexual, dolls e tudo mais. Não, então a gente tem que banir aquilo, entendeu? Ah, se os homens já estão com menos direitos assim no namoro, no casamento, na paternidade, o que a gente tem que fazer? Ah, a gente tem que tirar mais direitos deles ainda, entendeu? A gente tem que controlar mais. Quem não escuta, por exemplo, casos assim, quando chega nesse estágio do relacionamento, que a guria começa a querer ver o teu celular, ela começa a querer ter acesso à tua rede social, entendeu? Ela começa a ficar contando assim, ah, mas você está consumindo pornografia, eu não sou o suficiente pra ti, entendeu? É bem nessa fase que começa aquele papo de assim, não, você está sendo idiota comigo, entendeu? Está gastando dinheiro sozinho, não está gastando dinheiro comigo. É, ou está gastando dinheiro sozinho, não está gastando comigo. Então, assim, inevitavelmente, para começo de conversa, aqui no relacionamento, ela só vai se relacionar contigo se tu estiver acima dela, entendeu? Pode até começar cada um pagando a sua conta e tudo mais, só que conforme o tempo vai passando, ela vai querer colar, vai querer morar junto, vai querer ter filho, ou vai querer que tu provenha, nem que seja um sustento parcial para ela. O que seria isso? Ah, tu tem um imóvel, tu coloca ela para morar junto, não cobra aluguel, só que ela paga só a parte das contas. Tu tem um carro, ela passeia com o carro contigo, sai contigo também, só que, digamos, ela só ajuda no combustível, todo o custo de manutenção do carro e documentação fica contigo, entendeu? Então vai ter toda uma série de subsídios que mesmo que a mulher tenha a formação acadêmica dela, tenha o trabalho dela, ela ainda vai continuar exigindo, compreende? Aquela parte daquele do papel masculino, ele não foi eliminado, ele só foi mascarado, entendeu? As mulheres ainda esperam isso, elas podem usar linguajar diferente, entendeu? Hoje em dia, e tentar se fazer de direita, tentar se fazer de independente, só que, cara, a forma de operar permanece a mesma. E é engraçado que se você inverte a moeda, se você coloca o cara como dependente da mulher, aí ele é o vagabundo, aí ele é o cara que não quer trabalhar, o cara que não quer se esforçar para conseguir as coisas, né? e tá só sugando a mulher, né? Quando a mulher faz isso, ela tá ok, né? Não, aí é beleza, é o preço, tá ligado? É o preço que tem que pagar. Qual era a piada do Chris Rock? Ele falava que, tipo, eu tô pra ver uma coisa que seque uma vagina mais rápido do que uma mulher ter que colocar a mão na carteira dela. Fala que tem um mecanismo que é assim que ela alcança a carteira com a mão, seca tudo. Vira Saara, cara. Mas é também aquele negócio que fala, né? Quando a mulher fica em casa, cuidando da casa, etc., aí ela é dona de casa. Agora, quando o cara faz isso é porque ele é o vagabundo, né? É o vagabundo? Dois pesos e duas medidas, né? Não, e veja só o seguinte, né? Hoje em dia a gente usa até o termo dona de casa para mulheres que nem têm filhos. Entendeu? Ela tá casada, tá morando com o cara, é uma dona de casa. É o tipo, o cara tá, é uma dependente, tá ligado? É uma adolescente eterna. Até outras coisas que acontecem atualmente, tem caras que estão namorando com guria, estão falando em morar junto, em casar, casar mesmo, e a guria já tá falando que não quer ter filho. Rapaz, se não vai ter filho, por que tu vai casar? A ideia do casamento é justamente para legitimizar o negócio e para dar direitos para os descendentes. Não vai ter descendente, cara? O cara tá só se restringindo à toa. Beleza. Então, a próxima pergunta aqui, eu queria te perguntar, deixando só um pouquinho de lado a questão das mulheres, do mulherio, eu queria te perguntar qual é a relação entre o governo ou o Estado e o MGTOW? Cara, é a mesma relação, digamos assim, dos conservadores, dos tradicionalistas com o MGTOW. Porque é o seguinte, para manter o plano deles, para concretizar os planos deles e também conseguir manter o sistema deles, eles precisam da gente. Eles precisam da gente cumprindo. E uma coisa que eu já percebi anos atrás, quando eu tava lá na Red P. Radio, eu já me toquei assim, cara, esse negócio vai colapsar de uma forma ou de outra. Porque naquela época, assim, já tinha estatísticas dizendo que 70% dos impostos, isso nos Estados Unidos, são pagos por homens. 30% são pagos por mulheres. E daí, se tu for pegar também na parte de assistencialismo, não só por causa das leis, a gente tem um monte de lei que cria benefício e que é exclusivo para a mulher. Que basicamente, se tu fosse pegar a Constituição, o negócio era para ser ilegal, mas enfim. E daí tu vê que, de contrapartida, na hora de receber serviços e benefícios do governo também de volta, o homem também consome bem menos que a mulher. Basicamente, financeiramente para o Estado, o homem é independente, a mulher não. A mulher, ela permanece independente e isso não mudou, nunca mudou. Então, basicamente, da mesma forma que os conservadores, assim, eles querem manter a família, a honra, a taxa de natalidade, e daí eles veem a gente como inimigo porque a gente está caindo fora. Para o governo é a mesma coisa. E daí, nessa época, uns anos atrás, eu já estava pensando, não, pera lá, se tu tem um monte de homem que está chegando aos 30 e nunca se casou, nunca teve filho, já tem aquela frase antiga que dizia que se o homem chega na cidade e nunca se casou, provavelmente ele nunca vai se casar, entendeu? E daí eu comecei a pensar na minha cabeça, tá, ele não vai precisar sustentar uma mulher, não vai precisar sustentar filhos, basicamente, então, a carga tributária do governo vai tomar uma paulada. Não só o governo, né, as empresas também. Porque a gente estava falando dessa parte, assim, dos subsídios, né, do cara que vai sustentando a mulher parcialmente ou totalmente. Se tu for analisar, até ali, década de 80, quando não tinha tanto divórcio, não tinha tanta mãe solteira, tinha mais famílias, né, sei lá qual é a quantidade de adultos solteiros hoje em dia aqui no Brasil, sabe, deve estar uns 70% pra cima. Mas, enfim, se tu for analisar nessa época, tu vai ver que esses homens que eram chefes de família, talvez um quarto do salário ficasse pra ele, talvez um quinto do salário ficasse pra ele. Todo o resto da produção dele ia pra esposa, pros filhos e pro governo. A gente tem que voltar, a gente tem que entender que, ok, a gente tem uma carga tributária de consumo, mas se o cara vai se tornando independente, ele pode se tornar minimalista, ele pode começar a consumir menos, se compreende. E a outra parte da parte tributária é que o imposto ele tem hierarquia, ele é crescente. Se tu começa a ter um monte de homem que tá ali na faixa de isenção ou próximo da faixa de isenção, só um pouquinho acima, pensa na paulada que o governo vai tomar. É meio que aquele negócio assim, a economia, ela sempre volta pra bater na bunda das pessoas depois. Por exemplo, a gente tem aquela questão dos baby boomers que eles pegaram um investimento alto pra caramba do Estado e daí o pessoal fala, ah não, mas eles conseguiram trabalhar cedo, sim, porque a regulamentação permitia, compreende, tinha mais oportunidade de emprego. Ah, eles conseguiram comprar imóvel, sim, os imóveis eles eram mais baratos e a carga tributária era menor, compreende? Então, todo esse negócio veio pra morder eles depois, porque agora os caras estão se aposentando, tem questão da reforma da previdência e daí no caso, ah, mas por que os jovens não estão se casando, não estão tendo filhos? Não é só a questão legal, porque a gente tem muita gente que não está ciente da questão legal, não está ciente dessas regras de casamento e divórcio e tudo mais. Tem gente que está se permanecendo solteiro ou só juntando as trouxas e não tendo filho por questão econômica, entendeu? Então, justamente por causa desse gasto que eles tiveram anteriormente, agora eles estão tomando naquele lugar e nessa questão dos homens é a mesma coisa, porque se os caras começam a tomar paulada quando eles estão produzindo bastante para sustentar esposas e filhos, a partir do momento que eles começarem a abandonar esse papel e focar mais em si mesmo, o governo e as empresas vão tomar paulada, mesmo porque se tu for ver, olha só o que aconteceu quando estava naquele inferno dos divórcios lá na década de 90, imagina que tu tem uma família que está unida, precisa de um apartamento, precisa de um carro, é uma conta de luz, é uma conta de TV a cabo, tudo é um, a partir do momento que tu racha a família, duplica, aí precisa de duas casas, aí precisa de dois carros, entendeu, tem toda uma transação, todo um rolo aí no meio e também tem outra questão que o pessoal que tem pais separados vai perceber isso, é, compara a casa da tua mãe com a casa do teu pai, tu vai ver que o teu pai ele está com umas mobília ali que já tem 20, 30 anos, tá ligado, se tu for ver a casa da tua mãe, meu Deus cara, se passa 5 anos e ela não troca a mobília da casa, fodeu, a mulher começa a surtar, então essa questão assim do homem também deixar de ser meio que o líder da família, isso daí aumentou o consumismo também, porque é meio que a questão, a mulher ela nunca teve esse papel, ela nunca teve que planejar, ela nunca teve que ser responsável pelos outros, então é meio que estúpido depois de milhares de anos a gente achar que magicamente em algumas décadas a gente vai mudar isso. E já saindo da esfera do Estado tem outra coisa também que influencia muito as nossas vidas que é a religião também, então você tem aí no Brasil a grande maioria de pessoas que ou é católico ou é cristão, você acha que é possível um religioso ser um migo e tal? Cara, talvez, só que eu não eu não vejo muito ele conseguir fazer isso nas religiões vigentes aqui no Brasil, porque tanto o catolicismo quanto até os evangélicos os caras já foram cooptados. A gente tem um papa que é um justiceiro social absurdo, entendeu? Que chegou e simplesmente falou que os homens que não estão tendo filhos eles são egoístas há uns anos atrás, entendeu? Então, como é que tu vai estar passando por essa transformação desenvolvendo os teus valores? Como é que tu vai conseguir manter um relacionamento com esse pessoal, entendeu? Até mesmo assim a parte evangélica ou os depoimentos, comentários mais pesados que eu escuto assim de mulher promíscua vem do pessoal dos evangélicos, cara. Porque é aquela fachada, é aquela questão do tira a máscara, entendeu? Inclusive agora até na parte da política dos evangélicos a gente tem casos de mulheres que eram ex-capas de sexo e ex-prostitutas e tudo mais que daí estão virando pastora. Então, da mesma forma assim, eu acho que tu pode ser religioso mas aí tu vai ter as tuas escrituras, tu vai ter os teus estudos só que eu acho que dificilmente o cara vai conseguir se manter vinculado às instituições que a gente tem hoje em dia. Basicamente ele vai ter a espiritualidade, ele vai praticar a religião dele mas sozinho, sabe? Ele e a entidade que ele acredita, entendeu? Eu não vejo como o cara continuar meio que participando em alguma instituição dessas. Beleza. Você pode explicar pra gente o que é o sindicato bucetal? Esse é um termo que eu capturei em um dos seus vídeos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente tava falando a respeito dessa parte de querer proibir doll, Querer proibir pornografia. Cara, é basicamente sindicato, velho. É sindicato querendo meio que manter o monopólio deles, né? É como se tivesse um sindicato de mulheres assim, não, peraí. O único acesso a sexo que o homem tem que ter tem que ser o sexo que eu vou dar, tá ligado? Até tentaram fazer um negócio que era dizer que o sexo com os robots, o robot girls era estupro? Você chegou a ver isso também? Sim, vamos começar a usar tudo quanto é mágica pra falar isso, né? Ninguém fala a respeito da quantidade de dildos que são abusados anualmente, né? Quer dizer, o cara quer uma bonequinha que ele vai vestir, que ele vai cuidar e tudo mais. A mulher simplesmente tem um dildo, né? Que é um membro cortado, que muitas vezes ela joga na gaveta e taca foda-se, entendeu? Nem limpa o negócio direito, pega uma infecção urinária pesada, tá ligado? E daí, ela que é a bonitinha, né? Ela que tá fazendo o negócio direito, né? E o cara, às vezes o cara tem a dó dele e ele até se sente culpado quando machuca alguma coisa na dó, tá ligado? Isso. Mas é o cara que é desumano. É simplesmente, essa parte do sindicato é simplesmente assim, a primeira parte é o monopólio, né? Que ele garantia o monopólio. Tu não pode fugir, tu não pode ter outras alternativas, tu tem que voltar aqui e tu tem que fazer o que a gente quer que tu faça pra daí tu ter a recompensa, né? Basicamente, é o cachorrinho sendo treinado. Só que, essa parte do sindicato bucetal, ela não pega só a parte sexual. Pensa o seguinte, é... Toda hora que o cara tá se relacionando com a mulher, tu tem aquela questão, o homem, ele quer companhia, ele quer sexo, a mulher, ela quer aquela proteção e provisão. Só que a gente tá numa situação que o mercado sexual tá totalmente livre, entendeu? Relacionamento casual à torto e direito. E daí, vai surgir situações na qual a mulher, ela tava lá tendo um relacionamento casual contigo, sem tu prover nada pra ela, só passando tempo com ela. Só que, de repente, ela vai colocar na cabeça dela que não, que ela quer um compromisso. Que ela quer um namoro, ela quer morar junto, ou quer que tu pague algumas contas pra ela, ou pague viagem enquanto vocês vão junto e tudo mais. E daí, a hora que ela tentar jogar isso pra cima de ti, tu disser não, ela vai lá no sindicato bucetal e vai te obrigar a pagar. Já tem umas coisas que tão rolando de notícias, assim, de famosos, que é o seguinte, o cara tava namorando com uma mulher, né? Esses casos de famoso, de milionário. E daí, de repente, eles noivaram, só que o cara cancelou o noivado. Sabe o que que tá acontecendo com esses caras? Tão tomando processo. Tão tomando processo. Tão colocando como se fosse algum tipo de estelionato, alguma coisa assim, estelionato afetivo, umas merdas desse jeito. Quer dizer, a hora que a mulher não conseguir o negócio dela, por que, digamos, ou porque ela não é atraente o suficiente pra tu tá disposto a dar isso pra ela, né? E eu não tô falando só de parte física, pode ser uma mulher de gente boa, tá ligado? Que esteja disposta a contribuir no relacionamento. Mas, digamos, se ela não for atraente o suficiente ou não souber negociar isso contigo, ela pode ir lá pro sindicato bucetal, pode ir lá pro governo e falar, olha, esse cara vai pagar por bem ou por mal, tá ligado? Tu tem o sistema pré-pago ou pós-pago. No pré-pago, tu vai ter que casar antes, mostrar que tu tem apartamento, que tu tem carro e tudo mais, comprar um anel, né? E tudo mais. Aí é o pré-pago. Só que no pós-pago tu pode se ferrar também, né? Tu vai pagar sem saber que tu tá pagando. Quer dizer, tu acha que tá tudo bem, que tá tudo legal, só que de repente termina o namoro e tipo, opa, o cara tava morando junto com ela sem saber da questão da união estável. Ih, rapaz, vai ter que vender o carro. Ih, se comprou um imóvel junto. Ih, se pegou minha casa, minha vida junto com a mulher. Ih, acabou de perder o apartamento, cara. Se fez filho, ih, pensão. Se fez filho, olha, só pra avisar, magrão, o filho é dela, tá, não é teu. Tu é só o trouxa que vai pagar, entendeu? E olha, faz um exame de DNA pra ver se tu é o pai mesmo, hein? que às vezes tu é só o trouxa que tá pagando pra criar o filho de outro ainda. Entendi. Então o sindicato, ele, o sindicato é que nem aquela inquisição espanhola do Monty Python, tá ligado? Ninguém espera o sindicato pra você tá... Mas acho que é meio que uma cut, né? É uma cut da Xoxota, da Xavasca, e você tá todo mês ali pagando a sua contribuição mensal, É, Deus Vuba, né? Deus Vuba, como é que pode ser o equivalente do dízimo aí? Tem que inventar um nome pra isso daí também. Tá o termo aí. Beleza. E já puxando esse assunto, tem outro assunto também que eu ouvi várias vezes nos seus vídeos e nos hangouts que você fez, que é até um negócio que, eu não vou falar me incomoda, porque, né, mas é um negócio que me irrita, que é sempre que aparece uma mulher que ela se diz de direita, que ela bota a bandeira do Brasil de fundo, e ela fala contra o feminismo, e ela fala contra o progressismo, aí vai lá os cucão lá nos comentários, e, nossa, que mulher maravilhosa, casa comigo, fica dando validação pra ela, e ela fica se alimentando da validação desses caras. Então, um termo que você usa bastante é o conservadia. O que é que você falasse um pouco sobre isso? É que a esquerda, a direita, né, ela tá, ela tá cheia, até o Cobos falou isso, ela tá cheia de cara frustrado, de punheteiro frustrado, né? Porque, porque se tu for ver, assim, o cara que é de direito, o cara que é conservador, ele ainda acredita naquele valor de casamento, de conservadorismo, e daí, lógico, ele vai ter acesso a uma guria só assumindo um namoro, entendeu? Porque ele acha que isso é o correto, entendeu? Ou, às vezes, quando é aquele cara que quer casar virgem, arranjar uma virgem, meu Deus, boa sorte, mas aí ele vai ter que conquistar recursos pra atrair a guria e tudo mais. Então, pensa na frustração que o cara tá vivendo enquanto ele tá tentando se construir pra se tornar atraente pra mulher, entendeu? E isso é uma coisa que eu já falei, que atualmente a mulher de direita, a conservadia, a camaleão, ela tá mais perigosa do que a mulher de esquerda. Atualmente. Porque se tu tem essa questão dos sindicatos, se tu tem essa questão delas estarem só pousando, porque a moda agora é de direita. Tem muitas mulheres dessas, a maioria, que, cara, há 15 anos atrás elas iam ser petista. Sim, é verdade. Há 15 anos atrás elas iam ter uma camiseta da Dilma, e elas estão só seguindo a manada, fazendo o que acha que vai tornar elas mais atraentes pros homens. Só que por que que eu digo que a de direita é mais perigosa? Porque a de direita ela tá esperando que tu vá dar provisão, ela tá esperando que tu vai sustentar ela, compreende? E daí se tu não sustentar ela vai usar tudo quanto é tipo de artifício pra te punir. Entendeu? É uma coisa que a gente não discutiu, não é nem só essa parte legal de querer te obrigar a pagar. Pode ter questão também de falsa acusação. Teve caras que não assumiram namoro, não pediram a guria inoivada, a guria acusou ele de estupro. Então, de certa forma, as gurias de esquerda, por mais que ok, tu vai ter que aturar uns piercing, umas tatuagens crôs, uns cabelos estranhos às vezes coloridos e tal, de certa forma, elas estão mais seguras porque elas ainda estão nesse papo de não, eu tenho que ser independente, eu tenho que ter a minha formação, meu trabalho, eu não quero ter filhos e tal, e tu pensa, opa, ela quer trabalhar, então beleza, vai trabalhar, tá ligado? Ela não quer ter filho, beleza, melhor pra mim, tá ligado? Fica mais fácil ainda de depois eu terminar com ela, compreende? Então talvez tu consiga absorver um pouco melhor isso. mas essa questão aí das conservadias, cara, é basicamente o seguinte, não é nem só isso, isso daí bate com aquilo que a gente falou do grupo lá do direito dos homens, que tinha um monte de cara que era conservador, que era não sei o que, só que daí de repente quando a gente falava, não, se é pra legalizar aborto, pra facilitar a vida das mulheres, tem que facilitar dos homens junto, entendeu? E daí eles iam que nem um bando de cavaleiro querendo defender essas mulheres. Isso não ocorre só quando os objetivos deles meio que estão se encaixando, porque tu tem que entender o que que tá rolando. A mulher, ela tá querendo continuar ali limitando a liberdade do homem, e daí vem outros homens querendo ainda reforçar mais ainda de limitar a liberdade do homem, pra mulher querendo garantir esses benefícios. Pode ser a aposentadoria mais cedo, agora o papelzinho das feministas atuais é o seguinte, elas estão querendo não sofrer crítica das outras mulheres, né, das de esquerda, por se tornarem mães, se quererem ser dona de casa, só que tem um pequeno detalhe, elas não estão dispostas a abrir mão do trabalho e dos estudos delas. Elas estão querendo simplesmente rebobinar o mundo pro jeito que ele era lá na década de 60, 70, compreende? Então assim, a liberdade delas permanece, só que a liberdade do homem tem que ser restringida. E isso daí pega também, porque é o seguinte, não é só nesses grupos assim, quando chega a conservadia, que, meu Deus, tá um enxame ali na política, mas até em canais de YouTube, principalmente esses de libertários, de ANCAPs, ocorre isso, elas vão lá simplesmente só buscar a validação masculina delas, e o que os caras não percebem é o seguinte, eles estão desperdiçando o tempo deles, eles estão dando atenção pra uma mulher que tá em outro lugar do mundo, outro lugar do país, online, eles estão simplesmente dando atenção e dando validação de graça pra uma mulher que nunca vai se relacionar com eles. Entendeu? Isso puxa até, por exemplo, a parte do Instagram, a parte dos Facebook, entendeu? A mulherada, ela é aquela coisa, o homem ele quer sexo, a mulher ela quer atenção. É por isso que muitas vezes o relacionamento de amizade entre homem e mulher é um relacionamento injusto, porque muitas vezes o cara tá lá dando atenção pra ela, tá até fazendo favores pra ela, só que tipo, ela acha que não, mas eu tô dando atenção pra ele também. É, mas minha filha, ele quer ó, ele quer sexo também, ele quer um, ele tem a necessidade dele também. Não tô falando que o homem também não queira companhia, só que o cara tem que entender isso. E por exemplo, no meu canal e outros canais parecidos, o que acontece é uma outra dinâmica, diferente, porém parecida. A mulher chega lá, não concordando, não dando a de camaleão, é, vocês estão certos, não sei o que, querendo pagar de, que é a unicórnio, né? Querendo pagar que é a Maria exceção. Elas chegam querendo causar, xingando a galera e fazendo tudo, tudo quanto é tipo de Ed Omnium, querendo pagar de feminista. Teve uma que chegou num vídeo meu, cara, e olha, olha o nível intelectual da criatura, né? Ela chegou me chamando de machista e dizendo que se fosse a minha esposa, ela ia me chifrar. Nossa, cara, realmente, olha, vou deixar de ser metal agora mesmo, cara, vou caçar uma esposa porque tô louco, cara. Tô louco pra me relacionar com uma mulher que me ofende e que quer me chifrar, vai ser ótimo, cara, é o meu novo projeto de vida, entendeu? Sim. E daí, muitas vezes, o pessoal não percebe que mesmo quando eles chegam lá pra bater boca com essas mulheres, eles estão dando atenção pra elas, eles estão dando validação. a guria vai recarregar o ego, recarregar a bateria dela, vai simplesmente fechar o navegador e seguir a vida dela. O que ela queria era receber atenção, não importa se essa atenção ia ser positiva ou negativa. Até mesmo os P.U.A.s, assim, eles falam a respeito disso, que não importa se a guria te adora ou te odeia, o que importa é que ela tenha uma emoção forte a teu respeito. Entendi. Entendeu? Tendo essa emoção forte a teu respeito, cara, se tu quiser de uma forma ou de outra, tu se relaciona com ela, isso é experiência própria já. Só que a questão é basicamente essa, é validação e atenção. Isso não é nem tanto uma questão só de MGTOW, é porque eu acompanho os Red Pill, os P.U.A.s também, e os P.U.A.s falam, cara, nunca dê atenção de graça pra uma mulher. Não importa se ela não é teu relacionamento casual, se não é tua namorada, Deus me livre, tô falando pro pessoal, se não é tua esposa, tu não dá atenção de graça truco de nada pra ela. Não importa se é mulher de esquerda ou mulher de direita. Eu já comecei meio que a condicionar no meu canal os inscritos, assim, é quando aparecer uma mulher dessas ignorar ou falar BEGUN FOT. Tem um canal que eu acompanho que o cara fala que é o tal de non-sexual attention, pra você não ficar dando esse tipo de atenção pra mulher, né? Que é atenção não sexual. exato, porque como ela, é porque a mulher, ela, se ela não tá recebendo atenção, ou não tá recebendo proteção ou provisão, mas ela tá oferecendo sexo, ela se sente usada. Se o homem tá oferecendo proteção, provisão e atenção pra uma mulher, só que ele não tá recebendo sexo, ele se sente usado. É mais ou menos uma parte, eu não vou lembrar qual é o nome dos dois hormônios, só que basicamente o pico da mulher, assim, o hormonal dela que faz criar esse vínculo, que faz ela se sentir bem no relacionamento, tem na parte da hora do sexo também, só que tem naquele pós-coito, quando quer ficar abraçadinha, quando o cara ficar cuidando dela e tudo mais. Pra mulher, isso é o que satisfaz ela mais. Pro homem, tem que ter a parte sexual. Se não tiver a parte sexual, a outra parte também satisfaz, só que muito menos. Se não tiver a parte sexual, já era, cara. Teu relacionamento, ele começa a morrer. É, cara, uma coisa que também caiu na minha cabeça outro dia, eu tava pensando e matando, eu não sei se é uma pergunta idiota, mas vou fazer mesmo assim. Por que que não existe uma pílula anticoncepcional masculina? Você não acha que se existisse uma pílula que o homem pudesse tomar, isso não seria a próxima revolução sexual? Se a gente pudesse escolher? Eu não sei se... Eu não sei até quando, até tanto que é essa... Eu não sei até quanto que isso pode ser uma causa política, entendeu? Porque é aquela coisa, tu tem que entender que o governo, ele sabe de tudo, né? Todo governo tem o INSS dele e ainda sabe quanto dinheiro cada cidadão tem. Então, se tu for analisar assim, ok, tu pode ter uma pílula feminina e uma pílula masculina. Mas veja bem, as mulheres são menos responsáveis que os homens, então... É, se tu deixar a pílula feminina não vai cair tanto assim a taxa de natalidade, compreende? Entendi. Aí se tu soltar uma masculina... Tem esses rolos assim de o pessoal falar de ter lobby feminista, etc. Eu não sei até quanto que isso é verdade, só que uma alternativa já existe há bastante tempo, né? Vasectomia e congelamento de esperma já existe há bastante tempo, entendeu? Só que o problema da vasectomia é que é uma cirurgia que você vai mexer no teu pau. É, se você pudesse simplesmente tomar um negócio, eles inventam um negócio que deixa o seu pau subir. Por que eles não inventam um negócio que faz você não... Tem aquele vagizel, né? Só que o vagizel ele está em teste já há anos, entendeu? Eu basicamente fiz a vasectomia porque eu cansei de ficar esperando uma solução lá. Vá tomando o cu quase uma década esperando alguma coisa. Só que o vagizel é um gel que eles colocam no duto, né? Ele tem um prazo de alguns anos e fica bloqueando ali, né? Como se fosse uma vasectomia temporária. mas a outra questão disso daí, cara é porque as pesquisas que tem... Porque querendo ou não fode com a parte hormonal, sabe? Tanto do lado masculino quanto do lado feminino. Só que como é uma questão de liberação feminina ninguém pode falar mal da pílula, entendeu? Então a gente tem um monte de casa de guria que toma a pílula há anos e eu já falei num outro hangout essa parte assim que quando a mulher está tomando a pílula o organismo dela acha que ela está grávida e o tipo de homem porque ela se sente atraído muda em comparação com se ela tivesse fashion, né? E tem também históricos aí da pílula da problema de circulação eu não lembro se a estria alguma outra coisa é mais grave também que pode dar nas pernas da guria de dar ovário policístico quer dizer tem um monte de coisa que pode dar pau só que até tem mulher assim que quando fica tomando a pílula há muito tempo, cara até a lubrificação da vagina dela chega uma hora que não funciona mais, cara a guria vira meio que uma frígida, assim às vezes até umas pílulas mais fracas porque tem umas mais pesadas então se tu for analisar tem esses contratempos do lado feminino só que o lado feminino tem um pequeno detalhe, né? pra ocorrer o sexo a mulher não precisa ter ereção exato compreende? então assim ah, ela pode estar com problema de lubrificação ah, cara cai, hipson, saliva inventa alguma coisa faz com mais cuidado com calma e ok agora a questão da pílula masculina é o seguinte, tá? e se tu toma uma pílula que ok tu vai ficar temporariamente estéreo, né? só que tu também não vai conseguir ficar de pau duro e daí como é que vai funcionar? porque aí na parte do homem tem a parte do desempenho, né? o cara é o operador ele é o produtor a mulher é a receptora daí no caso e até teve pesquisas aí de casos que os homens que participaram das pesquisas eles ficaram estéreis teve uns caras teve uns caras que ficaram estéreis e teve outros assim que começaram a ter problema de humor teve outros que enquanto estava tomando o negócio não conseguia ter ereção entendeu? então o negócio ele é meio complicado e eu não sei se vai chegar o momento de ter uma pílula masculina ou não eu já estou naquela parte da vasectomia mesmo e a outra questão é também porque tem uma coisa que muita gente fala é de nunca deixa a tua reprodução ficar nas mãos da mulher e tem muito cara que independente de estar namorando ou não ou casado ele fica transando com a mulher e a mulher falando que está tomando a pílula ou que o deal dela está em dia e de repente de vez em quando surge aquele bebê milagroso aquele 1% ele sempre gosta de falar que é 99% de chance é o MacGyverzinho ali é o chosen one o próximo Einstein que nasce você fez a cirurgia como que funciona tem como você dar um resumo de como que é essa cirurgia vasectomia dói você fica ligando sangue por uns dias não se tu já tomou se tu já tomou anestesia tu já está ligado do negócio a agulha não é uma agulha muito diferente das outras tu só tem que na hora que vai fazer o procedimento pedir para o médico dar uma testada antes de qualquer incisão para ver se a se a se a anestesia já pegou se não tem que colocar mais entendeu e daí tu sente mexer só que com anestesia não dá nada só a cauterização que tu sente uma fisgada porque a cauterização queima então independente de estar com anestesia não tu sente alguma coisa mas não é eu não cheguei a ter a parte de urinar sangue nem nada disso o negócio foi bem bem tranquilo só aquela parte que o pessoal fala que dois dias de trabalho dois dias de descanso e volta para o trabalho tranquilo que isso é besteira porra nenhuma tu fica um tempinho uma semana andando como se tivesse cagado entendeu independente se tu está com um ponto que cai sozinho ou ponto que tem que tirar não fica um desconforto assim mais tempo não é de uma hora para outra não e fica cicatriz também ou não cara desaparece fica muito imperceptível porque é aquela questão qualquer incisão controlada dificilmente ela deixa uma marca muito visível agora sei lá numa dessas tu está com a guria a guria abaixa ali fica olhando procurando defeito aí já larga dessa menina também que ela é meio maluca já entrega e tá aí você está lá no coito é normal muda alguma coisa ou você sente como se nada tivesse acontecido eu não sei cara eu não para mim deu só um aumento de libido cara talvez porque está concentrando não está sendo eliminado mas aquela outra parte que o pessoal fala de sentir uma dor ou perda de sensibilidade não cara até deixar uma deixa porque agora está surgindo um monte de canal nofap os caras acham que parando de se masturbar eles vão se tornar o goku eu já estou soltando rapaz eu tenho o game shark do nofap eu posso fazer o negócio ainda tendo a retenção que eles desejam os caras acham que vão virar deus grego parando de se masturbar está muito engraçado isso daí interessante interessante sobre esse ponto beleza então duas últimas perguntinhas você pode compartilhar alguma história seu de relacionamento seu que deu errado e você falou se eu fosse cara eu posso compartilhar as duas tentativas principais porque aquele negócio tu começa a consumir conteúdo e daí muitas vezes tu quer testar para ver se o negócio funciona cara eu tive a experiência tanto de procurar uma mulher que estivesse financeiramente acima de mim e uma que estivesse abaixo de mim os dois deu errado obviamente por várias razões externas e internas mas de forma resumida foi o seguinte eu fui atrás de uma mulher mais velha pensando naquele negócio olha ela vai se tocar que no valor de mercado ela está abaixo de mim está entendendo e não vai ficar reinando e também aquela outra ideia a guria é mais velha numa dessas vai ser mais madura vai dar menos dor de cabeça no final das contas tinha uma quantidade absurda de esqueleto no armário só que a questão principal era aquela questão financeira já que é igualdade mesmo vamos ver como é quando está se relacionando com uma mulher que tem mais dinheiro do que tu para ver se numa dessas não ativa a hipergamia dá para ter um relacionamento de igual para igual o negócio não funcionou porque vamos lá não entrava na cabeça da mulher que ela era mais velha que ela estava na UOL naquela faixa dos 35 anos e tal e daí na cabeça dela ela achava que ela tinha um salário de mais de 5 mil reais por mês e ela achava que não então ela tem que ter do lado dela um cara que tem esse mesmo salário não queria casar não queria ter filho nem morar junto para ficar viajando o mundo com ela acompanhando nisso só que não entrava na cabeça dela que um homem que tivesse essas condições ia querer estar com uma mulher 10 anos mais nova do que ela exatamente ou mais nova ainda entendeu então por mais que assim ah não mas se a mulher for mais velha vai ser mais madura não tu não sabe como é o histórico da guria o quanto ela é promíscua o quanto ela vai dar dor de cabeça que nem eu conversei com o Hernani a impressão que a gente tem é que tu quando está se relacionando com a mulher tu está carregando a cruz de todos os caras com quem ela se relacionou antes tipo se ela se relacionou com um monte de cafajés e não importa o quanto tu seja atencioso e fiel ela vai ficar te tratando ela garantida talvez ela não vai querer exigir algo assim de mim entendeu só que ainda assim bateu aquela hipergamia porque ela queria que eu continuasse crescendo ela queria que eu chegasse no mesmo patamar dela ou acima do dela compreende então essa tentativa aí também não deu certo aí outra tentativa né foi ver uma mulher que tinha a mesma quantidade de recursos ou menos mais nova pra ver se olha pra ver se o histórico é menor entendeu se tem menos esqueleto no armário tem menos dor de cabeça e também pra ver se a guria vai ser mais agreeable assim pelo fato de ter a mesma quantidade de recursos ou menos se ela vai se submeter mais dar mais o braço a torcer vai ter mais respeito né exatamente olha o respeito foi temporário foi de início e teve outra coisa grave porque se tu pega uma mulher já mais nova coloca ali a diferença de idade com a outra já era praticamente outra geração ela já era de uma geração que já tava normalizada essa parte de ficar desrespeitando o homem sendo loucuda fazendo barraco essas coisas entendeu então isso também já bateu ali já de frente e a parte assim de ah não mas tem menos recursos ou mesma quantidade de recursos e também tá naquela de tenho um estudo tenho minha carreira quero ser independente também foi outra coisa que foi por água abaixo como a gente já discutiu porque no começo fica um relacionamento de custo-benefício válido entendeu de igual pra igual só que inevitavelmente por mais que a mulher não abandone o estudo dela não abandone a carreira dela ela continua querendo que tu vá prover pra ela entendeu então eu cheguei numa situação assim tipo pô eu tenho tem uma pessoa que se eu chamasse pra morar junto eu não ia ter paz dentro da minha casa compreende inevitavelmente eu vou ter que ficar subsidiando ela mesmo que seja parcialmente e ela não vai abrir mão de trabalho de estudo das coisas que ela quer fazer pra ficar ajudando dentro de casa aí a gente chega nessas situações assim por exemplo logicamente não deu certo terminei também foi nessas experiências que eu tirei aquele cálculo lá dos dois anos só que basicamente o negócio é o seguinte hoje em dia tu vai trazer uma guria pra dentro da tua casa coisa que graças a Deus eu nunca fiz mas daí ela vai querer que tu tenha um salário maior que o dela e pague a maior parte das contas da casa porém na hora dos afazeres domésticos ela vai exigir que tu faça meia a meio então imagina a situação o cara tá trabalhando 50, 60 horas por semana pra pagar a maior parte das contas da casa a mulher tá trabalhando umas 30, 36, 40 horas por semana pagando menos das contas da casa e ela ainda quer que quando o cara chegue em casa ele faça as tarefas da casa meia a meio com ela porque senão é dupla jornada dupla jornada sim a dupla jornada não envolve filhos cara a dupla jornada é simplesmente o fato da mulher não querer fazer a maior parte dos afazeres domésticos sendo que o homem tá pagando a maior parte das contas a tripla jornada é quando tem filho no meio a quadra pra jornada eu não sei o que é talvez uma dessas tem uma sogra pra cuidar tá ligado ou o bicho de estimação a mulher vai a mulher vai querer que tu arranje um cachorro e um gato porque ela tá se sentindo sozinha só que tu não tá fazendo a metade das tarefas pra cuidar do cachorro e do gato vai ser mais uma jornada entendeu ou algum cunhado também que vem encher o saco alguma coisa assim ah meu deus do céu puxar a descarga daqui a pouco vai ser uma jornada eu tô puxando sozinha tu tem que fazer a metade então eu queria você pode falar do seu ponto de vista mesmo pessoal mesmo eu queria que você falasse pra gente quais são as maiores conquistas da comunidade MGTOW nesses últimos anos aí cara eu acho que conquista visível a gente ainda não tem porque é meio que o seguinte a gente teve lá o movimento do direito dos homens que eles ficaram tentando negociar com as mulheres tentando conversar tentando ter uma plataforma política e não conseguiram porra nenhuma cada ano cada década que passou o feminismo foi se expandindo mais e ele continua se expandindo mais até hoje entendeu a diferença é que assim as mulheres só começaram a descer do cavalo delas do high horse ou do pedestal delas e começaram a correr atrás e mesmo que seja agora ficar pagando de conservadia dando uma de camaleão isso ainda é um esforço antes elas não precisavam nem fazer um esforço o negócio só começou a doer mas lá a partir de 2010 quando surgiu o MGTOW porque a questão é a seguinte por que não funcionava antes porque o que as mulheres queriam elas queriam casar com o cara que ia ser um provedor e que fosse dar filhos pra ela ok esses caras eles estavam ativos na cultura e na política tentando mudar ela só que eles estavam dando pras mulheres o que elas queriam eles estavam dando pra elas o que elas esperaram isso não é isso não é uma forma de negociar como é que tu tá querendo negociar com alguém esperando que a pessoa te dê algo ou faça algo por ti só que tu já tá pagando de antemão tudo tu já tá fazendo o que a pessoa quer entendeu então não existe essa forma de negociar eu acho que o máximo que a gente tá fazendo agora é em primeiro lugar a gente tá salvando alguns caras que sabem sei lá o que podia acontecer com eles entendeu tomarem uma paulada absurda no divórcio e alguns até assim em casos extremos assim se rolar um chifre ou a mulher e os filhos forem um aspecto tão grande na vida deles acabarem até se suicidando ou fazer uma loucura alguma coisa pior entendeu então acho que o primeiro passo é esses caras que a gente pode salvar e a outra questão principalmente num país mais pobre com menos oportunidades que nem o Brasil essa é uma coisa que o Newman tocou bastante no assunto é a respeito dos incels eu não tinha ideia da quantidade de incel que tem aqui no Brasil porque não é só aquela questão do cara ser atraente ou algo assim tem a parte da provisão porque a gente aqui no Brasil a gente é um país ainda mais tradicionalista que ainda tem aquela lógica aquela ideia de que não o cara chama a guria pra sair tem que pagar a conta entendeu teve até um exercício que eu fiz ali com o Fox outra vez que ele fez assim vamos calcular quanto é que um cucão gasta numa namorada por mês a gente chegou nos valores de 800 reais entendeu então se tu tá num país que já não tem muitas oportunidades que tem uma carga tributária alta e não só isso agora tão querendo fazer meio que discriminação pra estudo e pra trabalho pra jogar mais e mais mulher no mercado de trabalho e tipo fechar a porta pra homem pensa na quantidade de homem assim que simplesmente por questões econômicas o cara tá isolado até uma coisa que eu quero falar mais assim nos hangouts é que talvez a solução pra esses caras no momento não é nem só ser Mikital porque Mikital é o único grupo que ainda tenta abraçar os lincelos tenta ajudar eles é fazer que nem o Magrão contou uma vez que ele viu nos Estados Unidos que eram caras assim que não queriam casar não queriam ter filho eles se juntavam numa casa em três quatro cabeças e dividiam as contas entendeu compartilhavam o mesmo carro tinham a mesma TV gigante na sala cada um com o seu quarto e tudo mais só que eles meio que se adaptavam aos tempos então talvez meio que uma solução pra esses caras seja isso eu acho que mudança mudança mesmo eu só sou adepto da ideia de que as pessoas aprendem por mal não por bem entendeu é só na base da surra na base da porrada tu tem que meio que a pessoa tem que cair as escadas tem que estar com o ego dela bem detonado pra daí mudar tem que ser aquele pai May lá do Kill Bill é por aí e daí no caso até teve um hangout ano passado que eu conversei ali com o Dom Sandro com o Tio Migtal a nossa decisão unânime foi que meio que a geração atual das mulheres e a próxima geração também a X e a Y e a Z não tem salvação o negócio só vai mudar quando ficar visível que algumas decisões são erradas quando ficar visível que algumas pessoas detonaram com a vida delas destruíram a vida delas o que seria isso basicamente só quando chegar numa situação que talvez eu acho que na Coreia talvez esteja assim já talvez aí no Japão também só quando chegar numa situação no qual tu começa a ter mulheres de 40, 50, 60 anos sozinhas na sociedade entendeu que daí estão começando a ser colocadas pra fora da empresa porque as empresas olham pra elas ó é só custo não tá produzindo entendeu passando necessidade daí não criou vínculo com nenhum homem pro homem tentar cuidar dela porque muitas vezes até depois de um divórcio o cara continua ainda ajudando a mulher não só isso talvez até só na partilha de bens assim a guria já tomou algo que vai durar bastante só que daí digamos assim a mulher totalmente livre agora não chegou a se casar não teve filho porque tu tem que entender que filho e filha depois que eles se tornam adultos eles também meio que viram provedores e cuidadores das mães entendeu então só quando chegar num ponto crítico de assim a gente ter uma safra perdida de mulheres aí é que o negócio pode mudar porque daí tu pode ter uma geração mais nova de mulheres olhando assim olha eu não quero terminar daquele jeito então eu vou ter que meio que importar de uma forma diferente entendeu e não tô falando isso numa parte assim não de valores e tal que essas mulheres não valer a pena não cara é questão de interesse próprio é interesse próprio não tem essa visão romântica do casamento é uma transação cara é uma transação que tinha um contrato a mulher tinha que trazer a fertilidade a juventude dela e o cara tinha que ser responsável e provei e cuidar entendeu só que o que tem que entender que toda a parte do contrato assim das obrigações das mulheres foram eliminadas e só sobraram dos homens entendeu então só a hora que ficar visível é isso eu falei não vai ser algo bonito vai ser algo por interesse próprio é o pessoal tem que entender porque é como se o pessoal tivesse meio que essa síndrome da princesa Disney né de achar que as mulheres elas estão como é que era nas meninas superpoderosas né elas são açúcar leite não sei o que amor e tudo de bom é tipo não cara é que nem os caras do Forchão falavam assim tu se torna adulto e tu percebe que a mulherada é tão é tão egoísta tão individualista quanto o homem e talvez até mais né porque no no aspecto instintivo é meio que o amor masculino ele é sacrificial né ele tá disposto a se sacrificar pela mulher e pelos filhos o da mulher tá mais que comprovado nas últimas décadas que ele é oportunista entendeu é uma o homem ele assume ali o compromisso e fica tocando ele mesmo quando ele não tá mais recebendo benefício a mulher ela fica te avaliando toda semana diariamente pra ver se tu tá cumprindo a expectativa dela e quantas histórias a gente tem de cara que simplesmente tomou separação ou chifre porque perdeu o emprego entendeu ou porque tava numa empresa e não tava crescendo na expectativa que a mulher gostaria que ele crescesse ou talvez até a mulher tenha ultrapassado ele em salário então isso o pessoal tem que tem que começar meio que não só a analisar de forma séria e aceitar a realidade como tem que analisar de forma séria e aceitar as mulheres do jeito que elas são entendeu não é questão ah meu Deus é misoginia é ódio não cara eu só tô falando como que elas são tu que tem a outra pessoa o pessoal que discorda é simplesmente tu que tem problemas em enxergar e aceitar as coisas como elas são porque tu ainda tá com investimento de ego eu tô tentando te ajudar tô tentando te recomendar o que é melhor tu fazer queria pedir pra você deixar os seus contatos aí que o pessoal que te ouviu e achou ser foda pra caralho vai querer ouvir mais coisas de você cara eu tenho eu tenho o canal do youtube lá o HaconinHacon eu vira e mexe eu tô sempre postando alguma coisa ali na aba de comunidade do youtube mesmo eu tô usando bem mais do que o twitter o Gab tá abandonado o Bitshoot tá abandonado o pessoal tá meio que naquele medinho assim ah teu canal vai ser censurado vai sumir o tipo velho eu não sei nem se o youtube se importa comigo tá ligado o youtube eu devo ser menor que uma mosca pro youtube entendeu então quanto o negócio estiver rolando enquanto eu tiver também alguma coisa pra falar alguma coisa pra compartilhar eu vou continuar tocando o canal porque foi uma experiência que eu fiz só pra ver o que que acontecia e acaba que hoje em dia eu tô chegando quase numa situação que eu não me vejo parando de produzir conteúdo dele eu não me vejo abandonando ele conteúdo extremamente valioso e como eu falei no começo eu tenho inveja dos caras que tem 20 anos e tem acesso a esse tipo de coisa hoje em dia e aí e aí Tchau.